Boa noite, estamos muito felizes com a presença de cada uma e de cada um. Eu vou me descrever, sou uma mulher parda, com cabelo curto, encaracolado, estou com uma blusa preta, uma jaqueta jeans, atrás de mim uma parede branca com um quadro da Frida Kahlo. A Rede Café com Paulo Freire faz hoje o lançamento da sua revista, a de número 6, e recebe a professora Nima Spigolon para uma conversa. Amanhã, dia 19 de setembro, celebraremos os 102 anos de nascimento de Paulo Freire, um dia de boniteza para a educação brasileira, para a educação mundial, para a humanidade toda. Vou dizer, em homenagem a essa data, um poema de Robson Alves Soares. Andarilhagens. Estava à sombra desta mangueira, escrevendo mais uma carta à Cristina, sobre medo e ousadia, educação e mudança, quando senti um cheirinho de café, de café novo e não distante. Eram crianças que se achegavam, exercendo sua autonomia e solidariedade. Cá estamos para tomar um café com Paulo Freire, disseram rindo livremente. Tinha um pão, frutas, doces e risos. Olhei para aquele futuro que se fazia presente e não pude deixar de pensar. Partir da infância, cultivando a tolerância, sem deixar de exercitar a indignação. Tomamos café juntos, trocamos palavras prenhes, lemos o mundo e alimentamos a esperança. Quantas sementes de pedagogia! Quando as crianças se despediram, o sol já estava indo acordar a gente do Japão. Mas o meu peito eram nove horas da manhã. Resolvi ir caminhar entre as folhagens, minhas andarilhagens, para absorver o verde com o espírito em piquenique. No varal do meu pensamento, a brisa movia a frase, educação como prática da liberdade. Ri sozinha e à noite trouxe sua colcha de estrelas. Uma das estrelas caiu e fiz três pedidos. Alfabetização, consciência e coletividade. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Obrigada pela presença. Liana, Tere. Obrigada, Bia. Muito obrigada. Obrigada ao Robson. Essa poesia nos alimenta a alma e nos coloca nessa linda tarefa. Uma tarefa que a gente exerce e assume com muita alegria, com muita amorosidade, com muito prazer também, que é comemorar os 102 anos de aniversário de nascimento do nosso educador, do nosso patrono da educação no Brasil, Paulo Freire, aquele que teve o poder ético, um poder esperançoso de juntar tantas e tantas pessoas, não somente no Brasil, mas em outros países, em torno disso que a gente chama Café com Paulo Freire. Nós somos uma rede que inicialmente começamos não como rede, depois nos constituímos como uma rede nacional, logo na sequência nos formamos como uma rede internacional, e o nosso grande objetivo é retomar, segurar, defender, abraçar, reler e ressignificar o pensamento, a obra, o legado de Paulo Freire, tarefa que não é simples, não é simples, mas que a gente assume com o tamanho da responsabilidade que isso representa. Então, queria inicialmente saudar as pessoas que estão aqui, né, que estão aqui na sala do MIT, os cafés com Paulo Freire, vários cafés presentes, né, outras pessoas que também estão aqui no MIT, da mesma forma, saudar as pessoas que estão acompanhando no canal do YouTube, e aqui eu quero fazer um destaque especial para os estudantes, para as estudantes do Instituto Federal RS, do Campus Alvorada, vamos ver vocês aí, levantem a mão, levantem o braço, que a gente está enxergando vocês, que tem um nome lindo, né, o nosso café, chama Café com Paulo Freire Alvorada, né, não pode ser um nome mais bonito e mais simbólico, e as outras pessoas que também estão nos acompanhando no chat. Assim como a Bia disse, nós temos pelo menos dois grandes motivos para nos encontrarmos nessa noite, né, e esses dois grandes motivos, eles se somam, né, um deles, então, é o aniversário de 102 anos de Paulo Freire, e o segundo motivo, o lançamento do volume 6 da revista Café com Paulo Freire. E aí, Paulo Freire, a gente humildemente te oferece essa revista como um presente, né, como um presente que foi construído a partir do Conselho Político-Pedagógico da revista, com um número significativo de autores e autoras, alguns deles estão presentes aqui no MIT, e a gente daí já agradece essas pessoas que abriram mão do seu tempo, né, para produzir um artigo, uma carta pedagógica, um depoimento, uma poesia para fazer parte desse volume 6 da revista, e também a gente tem um outro motivo para comemorar, né, porque nós vamos lançar essa revista, trazendo para o diálogo a professora Nima Spigolon, que depois vai ser mediada pela Caroline e pela Deise. Então, eu só vou ler duas, duas linhas aqui, porque eu não quero deixar de dizer isso, né, Então, os dois motivos que nos encontramos. A primeira, os 102 anos do educador e patrono da educação brasileira, Paulo Freire, se estivesse vivo, festejaria amanhã, dia 19, com amorosidade, isso é uma fala tranquila, seus gestos largos e leves, mas com a justa ira necessária, diante do Brasil, que luta para retomar a democracia e vencer a extrema direita, diante de um país que precisa exercer o verdadeiro diálogo e silenciar as notícias falsas. Paulo Freire, esta revista é a forma que encontramos de te presentear. Esperamos ter cumprido com tua recomendação. Qual seja, não me copiem, me recriem. O segundo motivo, então, a revista do Café com Paulo Freire, volume 6, o nosso presente ao aniversariante. A revista tem como objetivos sistematizar e publicizar o nosso compromisso com a vida e a obra de Paulo Freire, portanto, com os esfarrapados do mundo. Com rigorosidade metódica e com a alegria da caminhada, de modo incondicional, colocamos-nos como resistência e luta ética frente a tudo que desumaniza e oprime o povo brasileiro. A revista Paulo Freire é pensada, construída e analisada por um conselho político-pedagógico formada pela representação de cada núcleo de café. Obrigada mais uma vez, conselho político-pedagógico, pela dedicação imensa de cada um e de cada uma de vocês. A gente vai colocar na tela aqui, né, a cara da revista, e eu vou passar, então, para a Tere apresentar o volume 6. Ah, tu já está compartilhando, tá? Ok. Vou abrir aqui. Ok, então, gente. Boa noite a todos e a todas. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre a nossa revista 6, certo? Aqui está aberta a nossa revista 6 no Mudo. A gente tem... A revista conta com oito sessões. A primeira sessão, então, é ação, reflexão, ação, e inédito viável, e são duas sessões. Uma abre a revista e a outra fecha a revista. Elas contemplam os ensaios escritos pelos cafés e outras pessoas. Então, a primeira, né, a gente tem aqui ação, reflexão. A gente tem um artigo aqui que fala... Que é o Minuto de Silêncio, né, que é o andarilhando, que é feito... É um editorial feito pela curadoria, tá? E aí, esse é uma homenagem ao Carlos Rodrigues Brandão. Depois, a gente tem, então, ação, reflexão. Deixa eu ir colocando mais para baixo um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Tá. Aí, a gente tem três artigos, né, que vocês estão visualizando. Depois, temos círculos de cultura. Que traz dois relatos sobre o surgimento de cafés. Na verdade, neste aqui, a gente está com quatro. Quatro relatos, tá? Depois, a outra sessão é saber de experiência feitas. São depoimentos, né? Nesta revista, a gente também tem quatro depoimentos. Depois, temos cartas pedagógicas, que também são elaboradas pelos cafés. Nessa, a gente está com cinco cartas pedagógicas. O outro, então, a quinta sessão, a gente tem... Ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada, que é uma entrevista, né? E, nessa entrevista, a gente foi entrevistada a professora Nima, que está nos dando o privilégio de estar conosco essa noite, né? Depois, a gente tem, então, Educação como Ação Política e Cultural, que dialoga com Paulo Freire através de poemas, músicas, desenhos. Também conta com a autoria de pessoas do café, dos cafés. E a gente tem um número, um grande número, na verdade, né? De companheiros e companheiras dos cafés que se disponibilizaram trazer para a gente. Depois, nós temos, então, por fim, né? Da revista, abrimos uma sessão chamada de Carlos Rodrigues Brandão. A gente tem o Inédito Viável, daí temos a sessão do Carlos Rodrigues Brandão, que nela está sendo publicado os acervos, né? Acervos que o Brandão deixou, né? Para ser publicizado para todas as pessoas. Eu acho que é isso, em termos da revista. A revista está acessível a todos vocês, a quem quiser, né? É só entrar como visitante na revista. E a partir desse número, então, da revista, a gente está organizando, abrindo um canal de diálogo, né? Para receber algumas contribuições freirianas, de freirianos e freirianas, com trabalhos. Porém, a gente ainda não abriu esta caixa de diálogo, porque, em função de alguns probleminhas técnicos, que a gente não conseguiu resolver ainda. Mas será aberta, né? Para, a partir desse número da revista. Eu acho que é isso, né, Eliana, da revista. Tu queres falar alguma coisa em relação à organização da revista? Não, acho que é isso. Acho que só é importante dizer que, a partir desse ano de 2023, nós migramos a revista de local, né? Os quatro primeiros números estão hospedados num café, que tinha, né, um café com Paulo Freire, no Distrito Federal, numa universidade. E aí, a partir desse ano, então, nós saímos dessa hospedagem e passamos, então, a fazer uma parceria com a NASNUV, que é um grupo que trabalha em defesa da tecnologia livre, do software livre, e, portanto, então, a gente, com essa parceria com a NASNUV, construímos, né, esse espaço para a revista por dentro do Moodle, né? O que nos favorece bastante e nos guarda, inclusive, uma autonomia muito maior, uma autonomia na produção teórica, na produção e no acesso, também, ao espaço virtual, e por isso que a gente está abrindo aí, né, essa caixinha logo em seguida, para também receber artigos, né, de outros canais, que não somente através do Café com Paulo Freire. Então, fica aqui o nosso registro, né, de agradecimento à NASNUV. Exato, isso aí. Vocês estão visualizando aqui, tem várias caixinhas, estão vendo? Cada caixinha diz respeito a uma revista. Então, a gente está na revista 6. É só entrar com o link da revista, tá? E ir direto para a revista 6, né? Para quem quiser ter o conhecimento da revista. E as outras também ficam disponíveis, tá, gente? Certo? Fecha ali a semestre, só para mostrar as outras caixinhas. Tá. Aqui, ó, a gente, estão vendo? Vou fechar 6. Ó. Fecha 6 ali no... Vou fechar? Isso. Ó, gente, estão vendo a 5, ó. Cliquei em cima, ela abre, ó. As mesmas seções que a gente falou. Estão vendo? Agora, eu vou fechar, ó. Vou fechar ela. Abre a 1, que foi a revista inaugural. Tá, exato. Em maio de 2021. Ó, gente, está aqui, ó. A gente transpôs, né, esse número a 1, que estava hospedado em outro site, como a Liana falou, a gente transpôs para cá. E aquela caixinha do Brandão ali, é uma caixinha nova também, além da gente ter uma sessão nova na revista, a gente tem agora uma caixinha, onde nós estamos colocando todos os textos e artigos que o Brandão nos deixou, ele escolheu algumas pessoas de guardiã da sua memória escrita, e aí a gente assumiu o compromisso com ele de ir depositando, né, esse material que ele produziu. Alguns não são inéditos, outros são, e que estão aqui agora numa caixinha chamada Carlos Rodrigues Brandão. Exato. É isso aí. Bom, eu vou tirar o compartilhamento, então. A noite de hoje tem uma convidada especial, uma mulher incrível, uma professora e educadora apaixonada pela sala de aula, uma pesquisadora de Elza Freire, Nima. Obrigado por ter aceito o convite de participar da entrevista-diálogo da revista do Café com Paulo Freire. Caroline e Deise, agora é com vocês. Bom, boa noite. É uma alegria imensa, é uma honra estar presente aqui nesse evento. Eu sou a professora Caroline Terra de Oliveira, do Café com Paulo Freire, e da Universidade Federal de Pelotas. Então, estamos aqui para celebrar a presença e o legado de Elza Freire e de Paulo Freire na história da educação, nos movimentos sociais, nas nossas teorias e práticas pedagógicas, na nossa luta política. Este evento é resultado de uma entrevista-diálogo realizada com a professora Nima Spigolon, da Unicamp, no dia 31 de maio de 2023, e contou com a participação das professoras Liana Borges, Deise Martins, Caroline Terra, Rosana Pereira, Bia Mazuin, Mariângela Coles, Dulce Ângela Silva e do professor Dirley Pereira. Essa entrevista, que possui mais de três horas de duração, foi transcrita e se transformou em um artigo intitulado Pedagogia da Convivência, por Nima Spigolon, mapa da diáspora Elza Freire e Paulo Freire, que será publicado na revista número 6 da Rede Internacional Café com Paulo Freire. Agradecemos imensamente a participação da professora Nima Spigolon nesta atividade da Rede do Café com Paulo Freire e a sua grande contribuição para a ampliação do conhecimento sobre a importância da professora Elza Freire para a educação brasileira e especialmente para a teoria de Paulo Freire. Passo agora a palavra para a professora Deise Boa noite. Boa noite. Eu estava falando, mas com o microfone desligado. Boa noite. É uma satisfação muito grande a gente poder estar participando dessa celebração, uma dupla celebração. Até tripla, porque temos Paulo Freire, temos a Elza, temos a revista e também a... participação da Nima, né? Que é a nossa convidada para esse momento de partilha, né? Então, hoje nós vamos apresentar a professora Nima Spigolon a partir da leitura de um texto de autoria de Stephanie Araújo, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp, que está presente na contracapa da obra de Nima intitulada Elza Freire e Paulo Freire por uma pedagogia da convivência, né? E aí a gente começa a falar um pouco sobre Nima, né? Nima Imaculada Spigolon, ou simplesmente Nima, é mineira por nascimento, pedagoga por formação, mestre e doutora por determinação. Professora da Faculdade de Educação da Unicamp, além de ser professora, também é aluna do curso da vida. Esse que, como a pedagogia que ela tanto valoriza, essa mesma educação, que para ela não é possível, se não for emancipatória, sempre rodeada de generosidade, é um grande ser humano, que assim como ama as plantas e os animais, em nenhuma aula deixa de explicitar seu amor pela educação, por lecionar, por aprender. Uma militante pelo ato revolucionário que é educar, se reeducando a todo instante, seu estudo, e busca por Elza Freire se torna um legado que aproxima Elza de tantas outras educadoras, permitindo que reconheçam a potência da professora Elza para a obra e a vida de Paulo Freire, e a importância da profissão de educadora de sua luta por uma educação pública e popular para todos. Na exposição de Nima, como nós já falamos aqui, que ela foi uma entrevista, depois a gente transcreveu e fez a conversa, e a gente destacou, vai destacar três pontos relevantes para esse debate, para a construção desse debate nessa noite. O primeiro debate, o primeiro tema que a gente vai estar destacando, é o debate sobre o conceito da pedagogia da convivência. O segundo ponto, o papel da Elza Freire na construção da teoria de Paulo Freire. E o terceiro ponto, a influência de Elza no método de alfabetização. E aí, também, a gente falar também de Nima, falar desse tema tão relevante, que ela fala com a alma, com o corpo, ao longo da entrevista, ela se emocionou e nos emocionou também. pensa em cada palavra, ela coloca cada momento de sua fala, é um momento também de formação, de educação, de processo, onde a gente vai estar em Nima, reconhecendo Elza Freire e sua importância na construção do pensamento de Paulo Freire. Querida Nima, é com você agora, Bom, respirar fundo aqui é muita emoção e a gente se sente renascendo num momento como esse. E também voltando a respirar a esperança depois de um tempo tão obscuro, tão tão de necropolítica, enfim, eu começo dizendo da minha gratidão, como sempre, a gratidão por essa oportunidade de nos reunirmos, ainda que virtualmente, em torno de utopias, em torno de projetos comuns. recebam todos, todas as pessoas que estão conosco nesse café, com Paulo Freire, também com Elza Freire, o meu abraço, ainda que virtual, mas que os corações se sintam tocados pela minha gratidão, pela minha emoção e a minha disposição em aprender com cada um e cada uma de vocês. em linhas gerais, Elza Freire, Elza Maia Costa Oliveira Freire, ela nasceu em Recife, Pernambuco, no ano bissexto de 1916. Então, Elza completaria 105, 108 anos, 107 anos. A gente, eu não sou boa na matemática, Também estou nervosa. Assim, sabe aquelas borboletas que nós estamos que dá na gente que é professor que, assim, entra em sala de aula sempre como fosse a primeira vez? Então, Elza completaria 107 anos. Ela era cinco anos mais velha que Paulo. Ainda criança, Elza escolheu ser professora. Ela titulou-se em 1935 na Escola Normal de Pernambuco. A partir daí, até 64, ela registra seu pioneirismo educacional, seu pensamento político, sua prática amorosa e suas concepções críticas da sociedade ao ser diretora e professora da rede pública estadual em Pernambuco. Elza, ela escolhe, ela faz uma opção por trabalhar com as classes populares, ela vincula-se aos movimentos de educação e cultura mais expressivos no Brasil e no Recife daquela época, meados de 50 até 64, digamos, de 40 até 64. Em 44, em 1944, na primavera, casou-se com Paulo Freire e com o golpe de 1964 e a instauração da ditadura no Brasil, a família Freire torna-se exilada política. E aqui, assim, uma fala de muito carinho aos cinco filhos vivos do casal, Madalena, Cristina, Fátima, Joaquim e Luthi Gardes. Então, a família Freire, a partir de 1964, uma família exilada política, a partir do exílio do Paulo Freire, a partir de todo aquele movimento ditatorial, se deslocam para sobreviver indo das Américas à Europa, da Europa à África. Em 1980, eles retornam do exílio. Paulo sempre afirmou que Elza foi partícipe da sua vida, da sua obra, do seu pensamento, da sua formação, da sua constituição enquanto educador, enquanto sujeito fazedor de história. Elza sempre manteve a educação pública e popular, a justiça social e o ideal de revolução, a amorosidade, como eixos do seu pensamento e da sua praxis. Elza faleceu em São Paulo em 1986, deixou aí um legado para a educação, um legado de esperança, a transformação de um mundo através da luta ao lado dos esfarrapados, dos excluídos e dos oprimidos. Então, assim, em breves linhas, eu apresento a Elza e aí acho que não sei se a gente já passa para o primeiro tópico que vocês falaram da pedagogia da convivência, se vocês querem fazer uma rodada aí do café com essa primeiro, essa cronologia, digamos, resumida e vazada da Elza, do Paulo, que eu trouxe para iniciar aí o nosso cafezinho noturno. Professora Nima, a gente colocou ali no, aqui no MIT, no bate-papo, se alguém desejar falar, enfim, tem alguma dúvida ou quer que você comente sobre algum tema específico da sua exposição, a pessoa vai levantar a mão, tá, ou pedir no chat. então você pode, por gentileza, dar continuidade à sua explanação sobre a pedagogia da convivência. Nima, tu tens, assim, alguma informação um pouco mais detalhada como é que se deu essa, entre aspas, decisão, né, desse exílio político, como é que a família se deslocou, enfim, o que que tu pode nos contar dessa passagem do Brasil para o exílio? Sim, esse recorte cronológico, Liana, de 64 a 80, 64 a 79, os marcadores de 1964 a 1979, os marcadores são o golpe em 1900, o golpe de Estado em 1964 e a lei de anistia em 1979. Esse período, esse recorte cronológico, eu trago ele na tese, tá, que vai sair em livro depois de 10 anos, eu defendi em 2014, e a tese tem o nome de As Noites da Ditadura e os Dias de Utopia. Então, é aí que, nesse período da pesquisa, que eu vou trazer já esse mapa diaspórico, que dá nome também a esse nosso encontro de hoje. São mais de 10, não, o mapa para a tese foram 10 anos fazendo o mapa. E aí, Liana, acho que, se vocês me permitem, tem uma pequena digressão, antes de tratar especificamente do golpe, do exílio, eu inicio as minhas investigações acadêmicas e científicas em torno do tema Elza Freire em 2006. Eu, assim, eu acho importante falar, porque já se vão alguns anos, então, todo esse material já sistematizado, catalogado, ele deriva de muitas horas na escrivania, de viagens, eu tive no continente africano, em Guiné-Bissau, em Cabo Verde, tive no Chile, tive em Recife, São Paulo, no Rio, Angicos, e em outros espaços, como caminhos da pesquisa, então, percebam, são já alguns anos, eu considero importante dizer isso, porque eu ainda continuo pesquisando Elza, enquanto eu tiver vida aqui, eu vou estar trabalhando nesse conjunto, porque também a pesquisar, Paulo, acho que uma coisa bonita, que eu gosto de dizer, é que essa pesquisa, ela tem o caráter de complementar e de anunciar por meio do campo empírico, elementos também para compreensão, interpretação, análise, e descrever Paulo Freire. Importante dizer o caráter que a pesquisa tem de agregar ao pensamento freiriano, agregar elementos constitutivos do nosso querido patrono da educação brasileira. Então, são aí alguns anos já nesse percurso. Especificamente sobre o exílio, como eu disse, está na tese, o exílio, ele é, na concepção, no referencial que eu trabalho, ele é, ele é um ato de terrorismo do Estado. o exílio, ele faz parte do aparato ideológico e do aparato político e militar de um Estado autoritário. Portanto, o exílio no qual eu trabalho, o exílio de Paulo Freire, o exílio político de Paulo Freire e da família Freire, de Elza, dos filhos, é o exílio como um ato de terrorismo do Estado, entendido como um desses instrumentos que o Estado se aparelha para retirar direitos políticos e civis, instaurar censura, tortura, desaparecimento de pessoas, mortes, prisões, violência, perseguição, inquéritos policiais, todo o cenário e a ambiência que foi instaurada no Brasil a partir de 1964. Então, o exílio é entendido como uma categoria política. Portanto, com a instauração da ditadura militar no Brasil após o golpe de 1964, o exílio foi um dos instrumentos da força e da violência do Estado instaurado para a perseguição a pensamento, a pessoas, a manifestações políticas, artísticas, pedagógicas, que, diante daquela ordem estabelecida, não estavam em consonância. Então, o Paulo Freire, a Elza, a família Freire, integra um contingente de brasileiros e brasileiras, adultos, homens, mulheres, crianças, famílias, enfim, que foram atingidos por esse sistema, por essa violência de Estado e que também abarcou vários países da América Latina, especificamente do Cone Sul. Então, após a prisão, esse era o primeiro passo, a prisão, abertura, não, abertura de inquérito policial, interrogatórios, a prisão e o passo seguinte para os sujeitos políticos ali envolvidos ou acossados por aquele Estado violento, autoritário, se desdobrava em morte, desaparecimento, exílio, fugas internas e externas, fugas dentro do país ou fora, e, portanto, Elza, ela influencia decisivamente a condição de exílio político de Paulo Freire. E aí é importante colocarmos todo um referencial teórico, porque há uma leitura política e histórica desse momento do país, porque ao influenciar decisivamente para a saída do país com vida e com segurança de Paulo Freire, ela, que foi também o destino de muitos outros brasileiros, muitos outros educadores, inclusive, ela leva pela mão, digamos assim, metaforicamente, não apenas o homem que ela ama, o pai dos seus cinco filhos vivos, mas Elza tinha plena consciência de que ela levava pela mão o pensamento político pedagógico revolucionário do Paulo Freire. Quando ela se posiciona firme, Paulo não queria sair para o exílio, Paulo queria continuar no país e é uma das decisões, o exílio é tido como uma fratura que nunca se cura. A opção era ficar no país e morrer, ser torturado, desaparecido, enfim, ou sair e viver. Então, quando Elza Freire mantém a estabilidade emocional da família, traça a saída de Paulo com segurança do país, cria condições para ele sair, não vou dar muitos detalhes, vou deixar que vocês procurem na tese, tem umas histórias interessantíssimas, uns depoimentos muito fortes de quem é essa mulher e do grupo de apoio ali com o Paulo Freire, do staff do governo João Goulart, porque o Paulo sai logo seguido do João Goulart, o Paulo sai logo ainda em 64, um pouco depois da metade do ano. Então, Elza, ao se posicionar assim, ela leva pela mão esse conjunto de propostas político-pedagógicas, filosóficas do Paulo Freire e também o referencial teórico, quando o sujeito perde a sua liberdade, ele já é um exilado. Então, já dentro do Brasil, essa concepção é do Julião Barros, então, quando essa condição de liberdade e ela já não existe, o sujeito já é um exilado. Então, o exílio político é dessa característica de um sujeito que se alia à democracia, se alia à liberdade de expressão pela arte, de um sujeito fazedor de história que defende a justiça social, que defende a educação pública, que defende a saúde para todos. Então, essas características são identidade para os exilados políticos daquele período e até hoje nós acompanhamos isso. Recentemente tivemos aí, só para citar, a Márcia Tiburi e o Jean Williams e tantos outros. Então, não sei se eu te resolvi. E, lógico, aí o exílio político, vem toda a reconversão identitária do Paulo, mas aí acho que a gente pode deixar isso para um outro café e defendo a categoria de Paulo Freire exilado político, porque ele, com a família, ele passa a se deslocar para sobreviver. São três continentes, são vários idiomas, temperaturas climáticas muito diferentes, situações culturais muito diferentes, a família vai entrando em estados diaspóricos pelo exílio e o Paulo, ele, com o apoio de Elza, lógico, sempre decisivo, ele vai amadurecer e radicalizar o seu pensamento político-pedagógico e aí isso vai lá para a última pergunta, que é a questão do método Paulo Freire, que no Brasil ainda é método Paulo Freire quando ele sai, mas depois no próprio Esvilha ele fala olha, não é um método, é mais uma teoria, um pensamento, enfim, e é a condição de exilado político que coloca o Paulo Freire em contato com, digamos, um conjunto de interlocutores internacionais vinculados ao pensamento político de esquerda e a Elza é decisiva tanto de ir para o exílio, sair para o exílio, não tinha outra opção, depois do Chile para os Estados Unidos, depois para a Suíça, para a África e o retorno ao Brasil com segurança. Não sei, Liana, ali tem muito mais coisas, tem o PNA, porque que Paulo foi se tornando no alvo, quem era a família, porque é interessante que todos os Freire eram personagens de muito destaque, a Madalena com 14 anos era coordenadora de um círculo de cultura, a Elza era, além de diretora de escola, eles eram pessoas de relevância em Recife para a cultura, para os movimentos populares, Paulo ingressa no SEC, então, a família Freire, eu gosto de enfatizar que Paulo, esse ser tão amoroso, esse ser família, o quanto que a família Freire é constituída, foi importante para o pensamento pedagógico de Elza e de Paulo, tanto que eles falam que é com os filhos que eles viveram as maiores experiências de ensinar e aprender, então, eu gosto sempre de render esse reconhecimento aos filhos, a Elza, a Paulo, esse movimento da família Freire, acho importantíssimo. Obrigada, Marina Lima. Te apresenta, Marina. Eu só queria fazer um rápido comentário, que eu fiquei muito feliz quando eu vi o tema da discussão de hoje que falava sobre a Elza. Eu sempre admirei muitíssimo a Elza e eu achava assim que o café Paulo Freire, o nosso café, não estava dando a devida importância para a figura da Elza, porque a Elza foi uma pessoa eu acho assim importantíssima na vida do Paulo Freire e que muito contribuiu para a teoria, para tudo que ele criou e ela até pelo fato eu acho de que a Anitta é mais recente, né? Então, sempre se fala muito na Anitta e de tudo que é a Anitta, mas eu que já acompanhei aí, está se vendo pelos meus cabelos brancos aí, quando eu conheci o Paulo Freire, eu conheci ele com a Elza, junto com a Elza, ele veio em Porto Alegre em 1961 e ele foi, e ela era uma parceira assim, olha, ela ajudava ele da palestra, né? E a gente via que ela dominava totalmente aquilo que Paulo defendia e defendia também. Então, eu sempre achei que a Elza, ela estava, nós estávamos valorizando pouco o trabalho da Elza. Então, quando eu via que a professora Nima iria falar sobre a contribuição da Elza, eu fiquei muito feliz, eu disse, que bom, finalmente nós vamos resgatar aquilo com uma pessoa que eu acho, assim, que fez tudo pelo Paulo Freire. Digamos assim, ela colaborou em todos os sentidos com ele, eu acredito que agora que eu só falo, eu fico mais entendendo tudo o que ela foi para ele. E talvez no período como naquele período o trabalho da mulher era muito pouco valorizado, então o trabalho dela ficou meio assim escondido, ninguém falava muito. E eu me preocupava com isso, porque eu acompanhei lá no início quando os dois defendiam a mesma, as mesmas ideias, ela acompanhava ele em todas essas andarilhagens pelo Brasil lá fora, né? Então eu quero parabenizar a iniciativa do grupo aí que convidou a professora Lima e parabenizar a professora Lima por ter escolhido esse tema tão interessante para falar para nós. É isso. emocionada, Marina. Eu acho que um pouco o tema também me escolheu e tem sido um trabalho muito disciplinado, eu penso, de pesquisa, porque transformar em ciência aquilo que está implícito, ah, colaborou, contribuiu, influenciou, tá, mas como, quando, onde, por quê, de que modo? Então, Marina, me permita chamá-la de Marina. Assim, eu quero reafirmar que esse também é um papel da ciência, esse também é um papel do investigador social e que, por meio desse papel social comprometido com os esfarrapados, os excluídos, os oprimidos, os invisibilizados, nós estamos provocando rupturas paradigmáticas e hegemônicas em um modo diferente de fazer ciência, de fazer uma academia humana, amorosa, com humildade, olha, eu não sei, mas eu quero aprender, olha, eu, tu ainda, olha, esse material e o nosso compromisso em democratizar esse acesso, sabe, Marina? Então, é que as pessoas se sintam incentivadas a não desistir dos seus temas, das suas pesquisas e construir uma universidade pública, amorosa, afetuosa, onde todos os saberes tenham espaço, todos os temas possam contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais amorosa. Então, que essa disciplina, que essa dedicação, que essa minha forma incansável possa contagiar esperança, de um modo de esperança todo mundo, não é fácil para mim estar aqui, porque eu fico um pouco bem constrangida com essas situações, mas eu acho que em nome desse compromisso coletivo que a gente faz com essa educação, Marina, a gente vai tateando estrelas. E depois eu quero conversar mais amíduo com a senhora sobre esse conhecimento e enfim, minha gratidão e o meu respeito por estar aqui com uma pessoa que teve frente a frente, respirou com eles, então isso é muito simbólico, muito importante, muito vivo, acho que a forma de celebrar a vida de Paula, a vida de Elza, a sua vida, a vida dos nossos sonhos, é essa. A Marina, a gente levantou a mão, Gris. Posso falar? Pode. Oi, boa noite novamente a todos e a todas. Nima, é uma emoção, eu a vi pela primeira vez na Ampede, no GT18, apresentando a sua dissertação, desde aquele momento, nunca mais a esqueci, nem da sua imagem, nem dos seus escritos, nem pela importância do seu trabalho, mas eu estava pensando aqui, você considera que o seu trabalho, a sua pesquisa, ou as suas pesquisas, são pesquisas que trazem memórias, memórias afetivas, memórias traumáticas, memórias políticas e outras tantas memórias que existem. como é que você se coloca? Mas, você fala das memórias, a gente lê Paulo Freire, e ele narra, e por nenhum momento se apresenta uma memória traumática, mas por trás tem ali, tem isso, eu relendo cartas à Cristina, a carta número 12, se eu não entendi errado, ele diz que enquanto tiver esses movimentos como o café, enquanto estiver, isso já são palavras minhas, enquanto tiver você fazendo trabalho, o movimento de cultura popular continua vivo. O que você me diz? Não precisa dar respostas, é por esse momento que a gente está vivendo aqui. professora Marinaide, que também a minha moça é muito grande, revela, sim, foi na Amped, lá nos tempos ainda de Caxambu, e eu me lembro como se fosse hoje quem mediou a apresentação desse trabalho foi o professor Osmar Favio e do mestrado, e a professora Marcia Varenga. A professora Marinaide é referência, pessoa, para mim, sempre muito presente nos trabalhos, nos estudos, nas pesquisas que faço, então, professora Marinaide receba aí o meu abraço, a minha gratidão, a minha admiração. A memória, ela atravessa a pesquisa, evidentemente, não tem como, mas não há uma categoria única para a memória, até porque há uma diferença epistemológica entre memória e lembrança, e tem também a memória coletiva, que o Raubens vai trazer, o Benjamin vai trabalhar com a memória, tem um referencial das epistemologias do sul, mais latino-americano e africano, que a memória é o tempo presente, então, não há uma categoria memória estanque nesse movimento de pesquisa que desde 2006 eu faço, então, há sim um atravessamento dessa memória, inclusive por quê? Por exemplo, no período do exílio, que é o doutorado, ali há uma memória histórica, as experiências elas são individuais, mas os fatos são coletivos, então, a opção metodológica é não estancar uma categoria, uma concepção única de memória, porque é uma experiência que, embora seja traçada pelos percursos dos sujeitos individuais, mas ela é, ela traz cenários e fatos históricos, então, você tem com o comitante o alargamento desse horizonte. Quanto ao Paulo, especificamente, tem a parte das subjetividades, eu vou falar especificamente do Paulo, porque a senhora colocou que ele nunca, embora esses fatos traumáticos e evidentemente que sempre acompanharam, ele falava, olha, às vezes ele se sentia culpado que todo mundo estava lá no exílio por conta dele, enfim, mas isso é uma subjetividade do Paulo, ele sempre ressignificou as experiências do vivido, eu acho que, entendo que isso foi um movimento de superação, de resistência e de fortalecimento do caráter político do sujeito no mundo, e o mesmo para a Elza e para os filhos e para um conjunto de sujeitos que foram acossados por esse Estado, eu estou pegando mais fortemente a questão do exílio, né, do exílio político do país, que o ano que vem a gente vai registrar aí 60 anos do golpe de 1964. Então, como que essas adversidades, esses sentimentos, digamos, da dor, a Bel Rooks, ela vai, quando ela vai escrever ensinando a transgredir, ela vai falar da educação como prática da liberdade, mas pela dor. Como que aquele processo, ele é transformado em uma teoria e pela dor emancipa e transgride. A própria Conceição Evaristo também vai trabalhar com a doloridade. Então, perceba, professora Marinetti, que, lógico, aqui também dá outro café, mas eu aponto pelo conjunto de pesquisa realizada até aqui sobre Elza e sobre Paulo, que essas experiências atravessadas por situações de violência do Estado, de deslocamentos de países, de idiomas, de situações reais de existência, de emprego, da educação dos filhos. Luth, por exemplo, nunca conseguiu se alfabetizar durante, ele saiu, ele tinha cinco anos. Imagina, filho do Paulo Freire. Então, na percepção da pesquisa e da pesquisadora, isso deu um caráter de humanização ao pensamento e à prática, à praxis político-pedagógica. Elza Freiriano, eu vou juntar os dois. Então, são processos amalgamados que não cotomizam os sujeitos, nem aquela realidade existencial. Portanto, a educação, a utopia, e essa dimensão da sensibilidade humana, de pensar a existência humana também por esse veio, é que fortaleceu a luta política de Paulo ao se transformar, digamos assim, em um porta-voz das agruras, das desumanizações. E, evidentemente, isso só se amplia quando vem acoplado com a amorosidade. Então, penso que é esse entrelaçamento das subjetividades, das objetividades de Paulo, é que com Elza, e ali a pedagogia da convivência é fundamental, porque é pela convivência que eles se encontram e se influenciam mutuamente, que tem esse caráter emancipador. Não sei se eu, mas, assim, a pedagogia da pergunta também, mas acho que são alguns elementos para a gente pensar. Então, não ter vergonha dos seus sentimentos, se apequenizar diante deles, mas de resistir, de superar, de transformar o vivido em um pensamento coletivo, em uma pedagogia política que transforma as sociedades, porque se transforma assim. Então, como lidamos com esses traumas, como lidamos com essas situações, e é bonito porque Paulo e Elza nunca deixa eu mudar, Paulo e Elza sempre reconheceram esse caráter de humanização diante das experiências vividas, sobretudo a dor, a saudade, a distância. E aí o Paulo vai criando aquelas, é muito bonito ver aquele teor verborrágico dele, e ele vai criando as palavras, não, eu estou de empréstimo, então é a saudade, sim, a gente tem saudade, mas a Elza faz a galinha de cabidela, toda semana tem 50 pessoas para almoçar aqui em casa, exilados, do mundo todo, então perceba, é no coletivo que as nossas noites de ditadura se transformam em dias de utopia, e a educação é esse horizonte do inédito viável. Gratidão, professora Marinete, por tê-la aqui tão perto de mim e do grupo todo. Eu que agradeço, agradeço ao grupo do café, esse momento ímpar, e mais uma vez, você está conosco, gratidão é nossa. aqui no chat a gente tem alguns comentários, né, a Célia Araújo traz que a Elza Freire foi a grande mulher que caminhou ao lado de Paulo Freire, ele sustentou em muitos momentos nas suas profundas saudades do nosso nordeste e do jeito nordestino de ser, né, a Eva também fala quanta boniteza nessa fala, parabéns. Max, ele diz o seguinte, ouvir a professora e amiga Nima sempre melhor opção para recordar e refletir sobre Paulo, obrigada por este momento. Aí a Maria Nilda, escrevo sobretudo dos lugares de quem se guia por valores humanos universais, desses lugares sinto, vivo, penso e realismo, são espaços de formação e que me fazem perceber a docência como um ato insurgente, Bell Hooks, é uma escrevivência de experiências vivenciadas, Conceição Evaristo. Aí o César também está compartilhando a tua dissertação de mestrado, também, a tese, também, já, em algum outro momento ali atrás, e o Biracema também, parabéns, trabalho belíssimo, que belezura. E Gisele quer falar. Gisele, cadê você? Estou aqui, vocês estão me ouvindo? Gente, que alegria, que coisa maravilhosa, estou bem, muito sensibilizada aqui, ouvindo a professora Nima, só para me situar, eu sou Gisele, eu trabalho na Universidade Estadual do Paraná, no campus de União da Vitória, estou aqui na divisa de Paraná, Santa Catarina, território da Guerra do Contestado, eu li a sua, eu conheço a sua dissertação, professora Nima, que sempre despertou em mim muitas curiosidades, e em diálogo com o meu orientador de tese, o professor Antônio Joaquim Severino, ele sempre destacou que ele era amigo pessoal do Paulo Freire, ele e a Francisca da Elza Freire, e ele sempre me conta que a Elza era uma grande intelectual, e eu sempre tive muita curiosidade com relação a conhecer mais desta mulher, que o Freire sempre destacou nos seus escritos a importância dela na vida dele, mas eu queria conhecer mais essa dimensão dessa mulher como intelectual, se você pudesse falar um pouco disso para nós. E uma outra curiosidade que eu tenho é que a Elza esteve junto com o Paulo Freire na construção de uma política do Ministério de Educação que me parece que ainda é pouco explorada, que é a criação das escolas de arte, as escolinhas de arte, né? Inclusive, ele e ela, ela em especial, acho que foi professora na primeira escolinha de arte, que acho que funciona até onde eu sei, até hoje, que foi criada em 1953 em Recife, que teve o incentivo da Noemi Avarela e que o Paulo Freire parece que interviu junto ao Ministério de Educação, dialogou ali no contexto do governo do João Goulart para que isso fosse constituído como uma política. Não sei se eu estou fazendo a leitura correta, assim, e a Elza a partir dessa experiência, desse diálogo da Escolinha de Arte vai construir todo um trabalho de alfabetização e educação e arte. Se você pudesse nos contar um pouquinho, que eu acho que na sua dissertação você já menciona isso, né? Se você pudesse nos contar um pouquinho, é uma curiosidade que eu tenho, que é essa dimensão estética, né? É importante aí da pedagogia freiriana e como que você percebe a contribuição da Elza nessa trajetória, enfim. E, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua oportunidade, obrigada ao Grupo Café com Freire para a gente poder estar aqui. Nós temos aqui um coletivo, que é o coletivo Paulo Freire Nespar, aqui que estamos aqui na escuta. Muito obrigada, um grande abraço. Professora Gisele, gratidão, abraço para o professor Antônio Severino, professora Francisca, tive a oportunidade de estar com eles em outros momentos, em algumas bancas, enfim, queridíssimos. Bom, a dissertação, ela saiu revisada, como a Liana mostrou, e ampliada, enfim. Eu gosto de contar que a dissertação, gente, eu fiz sem ir a Recife. Então, assim, foi, o apoio dos filhos foi fundamental, e por isso que ela está revisada, porque aí depois eu consegui ir, já estava no doutorato, eu agreguei vários elementos. Aí, Gisele, eu vou pontuar algumas coisas, porque dá para a gente também fazer um outro café sobre isso. Bom, quando você fala da Elza, eu vou começar da Elza intelectual, assim, em breves linhas. A Elza, ela tem uma formação muito diferenciada para a época, pensando que Elza nasce em 16, em 1916, no nordeste do país, em Recife, e o que era aquela sociedade recifense do início do século passado. Acho que essa é uma primeira leitura histórica que a gente tem que fazer. Qual era a condição da mulher naquele contexto histórico, geográfico, político nordeste? O que era o Brasil em termos de alfabetização? Hoje também, mas falando naquele período. então, nós temos aí elementos que vão esquadrinhar no cenário político, social, econômico, cultural. Uma cidade machista, uma sociedade patriarcal, o número de analfabetos, e Elza, ela vai frequentar, ela vem de uma família de classe social que permite a ela estudar em escolas de referência, ela vai estudar nas escolas, ela vai estudar com a professora Maria Esther Viegas, que foi parlamentar do Recife, ela vai, que inclusive é uma personagem histórica feminina, muito importante para o sistema educacional do estado de Pernambuco, imagina uma mulher parlamentar naquele período, hoje ainda é difícil imaginar naquela época, então ela foi professora, uma das primeiras professoras da Elza. Depois ela vai continuar os estudos numa escola confissional em Olinda, que está até na entrevista, a escola existe até hoje, o colégio, e depois ela retorna para Recife, vai fazer, cursar a escola normal, que também imagine quem consegue acessar essa formação, em seguida, ou seja, a Elza tem uma formação ininterrupta, ela faz os anos, os primeiros anos, vai para Olinda, na Academia Santa Gertrudes, volta para Recife, faz escola normal, entra no Instituto Pedagógico de Recife, faz especialização em alfabetização, então perceba, aí eu já estou apontando como vai se formando a Elza intelectual, e aí tem que fazer uma nota de rodapé, quem que ela lia, qual que era o conjunto literário que Elza literário, não é quem que ela lia como referência de formação lá na escola normal, também, mas não só, porque essa intelectualidade de Elza, que vai amalgamando o pensamento pedagógico e a prática pedagógica dela, vem sobretudo da leitura, digamos, mais clássica, formativa, de cultura que Elza vai elaborando, ela nasce com o livro na mão, é assim que os irmãos dizem, não, a Elza nasceu com o livro na mão, e não era evidentemente um livro que iria discutir, por exemplo, Godzky, esse primeiro livro que Elza nasce com ele na mão, é um livro vinculado à literatura, à arte, então, você vai entendendo para chegá-la na arte, e depois ela vai se debruçando a um conjunto para a formação, um conjunto de autores e autoras para a formação do seu pensamento intelectual vinculado ao campo pedagógico, ela faz curso de psicologia, ela não forma-se psicóloga, mas na carreira do magistério ela fez várias especializações, uma delas é o curso de psicologia para diretores e tudo, ela tem na formação uma vasta leitura no campo da filosofia, da política, da antropologia, da sociologia, e, ou seja, é uma mulher que tem a sua formação intelectual construída desde o início na infância e sem interrupção, tanto que nos manuscritos dela eu encontrei anotações, por exemplo, do Fanon, o Fanon faleceu, gente, há quantos, antes deles irem para a África, a Elza já lia Fanon, ela faz algumas anotações nesses manuscritos de autores que depois, lógico, vão comparecer no conjunto teórico do Paulo Freire de quem dialoga na perspectiva crítica e problematizadora com esses autores e autoras. então, essa intelectualidade de Elza não se enclausura numa intelectualidade trancafiada em si mesma. Essa intelectualidade de Elza se desdobra numa equalização do conjunto político e pedagógico, emancipador, crítico, sensível, então, isso que também reverbera em Paulo, ou seja, toda essa construção intelectual ela ganha eco em sentido ao fundamentar e alicerçar um conjunto de práticas de praxis emancipatórias, humanizadoras. Está fazendo sentido? Ou seja, não há esse encastelamento do intelectualismo. Há uma transposição para um conjunto de práticas políticas, pedagógicas, estéticas, éticas, e aí, sem mais delongas, ela lê Marx, tem uma anotação no manuscrito impressionante, que ela vai se contrapor algumas ideias que o Marx traz da produção, dos meios de produção do capital e que ela vai se contrapor onde que estão os oprimidos, porque ele fala nos trabalhos, assim, é muito, então, veja, quem é essa mulher, quem que vai formando esse pensamento intelectual da Elsa Freire que, reforço, não fica enclausurado, não fica encastelado. E um detalhe, ela conta que o grande sonho dela, ela sempre quis ser professora, mas que o grande sonho dela era cursar medicina. Então, Gisele, você imagina, assim, todas as profissões, a gente respeita muito, mas naquele período, assim, o que significava, né? Nise da Silveira, por exemplo, era a única formanda da sua turma de medicina. Provavelmente, se Elsa tivesse feito, também seria. Rapidamente, passando para... Ah, Gisele, eu estou com o livro aqui rapidamente. Na página 127 da Educação como Prática da Liberdade, eu estou aqui porque a gente talvez vai falar sobre o método, tem uma nota de rodapé que o Paulo Freire escreve assim, que a palavra de pensamento na perspectiva da antropologia para a professora Elsa Freire se dava ao fato que altamente motivados os adultos analfabetos ou semi-analfabetos aprendiam criticamente o mecanismo de combinação silábica de sua língua, tendo-se descoberto mais homens, né? Ligado à humanidade, a partir da discussão do conceito antropológico de cultura. Por aqui você puxa quem era, quem que alicerçava o pensamento antropológico de cultura que a Elsa está se referindo aqui e que o Paulo puxa uma nota de rodapé. Bom, sobre a Escolinha de Artes do Recife, ai, dá outro café, mas em linhas gerais, eu estive recentemente em Recife, em julho, para o evento, o Congresso Internacional de Arte e Educação, inclusive a professora Ana May Barbosa estava, e a Ana May Barbosa é de Recife, companheira da Noêmia Varela, nossa, companheira do Paulo, amiga da Elsa, amiga do casal, foi professora da Madalena Freire, a mais velha, também da Fátima Freire, e aí nós conversamos muito, eu cheguei a entrevistar a Noêmia Varela, ela faleceu tem pouco tempo, o Fernando que me levou lá, que era um dos homenageados desse evento de arte. A Elsa, na década de 50, ela, com o Paulo e um conjunto de recifenses, eles fundam a Escolinha de Arte do Recife. Não dá aqui para dar muitos detalhes, mas na dissertação tem, assim, acho que uma página ou duas, mas tem muito material ainda para ser sistematizado. E, isso está muito vinculado ao movimento de cultura popular, que eles formam também o MCP, ou seja, é tudo uma efervescência do momento, mas o carinho, a preocupação da Elsa em que a educação tivesse essa interface com a arte, além da Escolinha de Arte do Recife, a Elsa leva para o Ensino Público Estadual de Pernambuco a arte-educação, ou seja, a Elsa, ela é uma das pioneiras, juntamente com Noemi Varela, Ana May Barbosa, o pessoal que vai fundar ali a Escola Capibaribe, que vão fundar a Escolinha de Arte do Recife, que funciona até hoje, eu estive lá, está em plena atividade. Então, a Elsa que leva isso, isso é institucionalizado política pública na década de 50, a arte-educação. Inicialmente, pela alfabetização de crianças, que era o campo principal de atuação da Elsa enquanto professora. E aqui, cabe, aí a gente teria que ter mais tempo para trazer mais informações detalhadas, mas acho que a ambiência está criada, Gisele, eu acho que você consegue fazer algumas conexões de sentido. e aí eu faço um recorte importante, a preocupação da Elsa com a arte, ela leva para a Escolinha de Arte do Recife os filhos. É a Elsa que pega na mão da Madá, da Cristina, da Fátima e do Joaquim Luti, ainda não, não tinha nascido, e leva para a Escolinha de Arte do Recife. Tanto que a Madalena e a Fátima são artistas de cerâmica, elas fizeram aula com a Noima Varela, com a Ana Meibarbosa, e o Joaquim é musicista, ele toca violão clássico, ele é professor de violão clássico na Suíça. A Cristina e o Joaquim nunca mais voltaram a residir no Brasil. Depois dos Estados Unidos a família se muda para a Suíça, se mudam para a Genebra na Suíça e lá ficam de 70 até 79 quando eles retornam. Mas o Joaquim e a Cristina nunca mais voltaram a residir no Brasil. Então, Gisele, de quem que vem essa primeira influência da arte e educação na criação dos filhos? Da matriz estética, política e pedagógica da Elza. está percebendo? Então, e lógico, essa questão da estética da arte permeou todas as casas onde eles moraram durante o exílio. Tem um depoimento muito bonito do Almeri Bezerra que ele vai falar assim, que era uma casa era uma casa nordestina. As cores, aquele conjunto de artes. Então, Gisele, eu não sei se nesse curto tempo deu para acumular algumas materiais de pesquisa para ampliar esse diálogo com você. Sim, muito bom te ouvir, muito bom. O Gustavo comentava aqui no chat que a gente tem em Recife um período pré-revolucionário e eu comentava com ele que isso me remete também ao movimento escola de Recife no final do século XIX e no século XX. Recife é uma referência, se a gente quiser entender o Brasil, a gente precisa olhar para Recife. outra coisa que me vê e você vê a gente precisa de um tempinho para as ideias irem se acomodando. O método Paulo Freire, eu vou manter esse termo porque na década de 60 é assim que ele comparece, então eu vou me vincular àquele referencial teórico da época. Ele tem as gravuras do Brenan aí aí você aí é um registro da arte e educação que Elza leva além daquele olhar metodológico para as palavras geradoras da potência visual, da potência educativa que a imagem, a arte tem para os processos de leitura do mundo que antecedem a leitura da palavra. Então, assim, as fichas de cultura ilustradas pelo Brenan são evidências do campo empírico que, se sistematizarmos todas essas informações que eu falei anteriormente, a gente tem aí essa esse enunciado da arte e educação fundado, fincado em Elza Freire com essa sua, com esse seu vanguardismo pedagógico e estético. As fichas de cultura estão aqui. Obrigada, Gisele. Boa noite. César Ferreira. Boa noite, Liana. Boa noite a todas e todas colegas do Café com Paulo Freire, dos coletivos freirianos. amigos freirianos. Sempre é uma alegria muito grande poder ouvir a professora Nima e digo que sempre sou um privilegiado porque eu a ouço sempre. Eu sou orientando da professora Nima no mestrado e agora sou orientando dela no doutorado na Unicamp. E lendo, conhecendo um pouquinho de Elza eu queria perguntar para a professora Nima é porque a gente já conhece a partir de sua fala hoje a importância que Elza teve no processo político-pedagógico e revolucionário como você situou o recorte a partir do método Paulo Freire dos movimentos de cultura popular que Elza e Paulo trabalharam mas eu também queria entender professora Nima qual que era a visão pegando o recorte da década de 1960 que os movimentos de cultura popular sobretudo no Nordeste tinham de Elza porque Paulo foi assessor e fez parte dos movimentos de cultura popular foi presidente articulador e depois os movimentos se espraiaram pelo Brasil e as sementes deles pela América Latina mas como que os movimentos viam a Elza professora viam somente como a mulher de Paulo ou também como essa mulher potente que ajudou no processo de formação dos círculos de cultura no processo de alfabetização de angicos como que eles viam professora é isso obrigado Cezinha Cezinha não tinha combinado isso não mas tudo bem vamos lá Cezinha também dá um outro café mas vamos lá a participação da Elza detidamente nesses movimentos de cultura popular que você cita em Recife foi decisiva porque ela é uma das fundadoras com Paulo Freire Paulo Rosas Silk Weber e isso está eu não sei se esse documento está disponibilizado na tese ou na dissertação tem um documento do DOPS de Recife que tem o nome eu tenho esse documento as atas que se faziam de criação desses movimentos de cultura popular então a Elza o nome dela consta como uma ela argentina rosa enfim é que como eu disse para a Gisele para a professora Marlene há um cenário há um cenário patriarcal machista de invisibilização das mulheres não só a Elza mas de um número considerável de mulheres então César vai depender muito de quais as fontes e aí o Eduard Said vai dizer que é o próprio pesquisador que escolhe quem revelar ou quem ocultar então nós temos aí por meio da pesquisa reunido um conjunto de documentos fontes documentais que abarcam as contribuições e a participação dela como professora como educadora vinculada aos movimentos sociais aos movimentos de cultura popular ao MEB aos movimentos de juventude católica porque o casal e a pedagogia do casal tem um um atravessamento dos princípios cristãos dos princípios crísticos de ordem católica lógico que com o exílio isso há um rompimento com esses paroquial 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 ainda muito vinculada até 64 tanto Cezinha que tem um trecho um exército de fala dos dois acho que lá no pedagogia da esperança que que é um livro memorialístico viu professora Marineide eu falo que é um livro que toda professora educadora tinha que ler porque pra mim o Paulo tem muito esse teor memorialístico mas a pedagogia da esperança é pra mim eu tenho como um livro de memórias do Paulo Freire e só comentando em diálogo com a Gisele a capa do da primeira edição essa foto aqui foi tirada pelo Joaquim Freire isso então perceba aí o atravessamento também da fotografia da arte enfim ele vai falar Cezinha que Paulo voltava um dia o livro Paulo contando no livro a página exata eu não sei mas eu posso procurar depois é que o Paulo voltou meio assim cabisbaixo que eles tinham ido fazer um trabalho de alfabetização de adultos e e o Paulo vira-se pra Elza e fala ai eu tô com a impressão de que os campones eles não me entenderam Elza o que que você acha eu tô resumindo aqui tá gente ai a Elza vira-se pra ele e fala Paulo você precisa dialogar no vocabulário daquele daqueles sujeitos daquela realidade então perceba Cezinha é é a Elza a presença dela está amalgamando inclusive esse período da história da educação e dos movimentos de educação popular e de cultura popular do Brasil que vão é orientar a sistematização e a constituição vão ser fundantes para o pensamento político pedagógico popular de Elza e Paulo Freire é a Elza que vai para as escolas com as classes populares ela escolhe trabalhar no poço da panela ela é diretora de escolas públicas que já naquela época tinha preocupação com o ensino noturno então a Elza ela tem um desdobramento de praxis popular eu não sei se eu consegui reunir tudo o que você queria Cezinha mas a gente pode continuar essa prosa na 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 sexta-feira quando você vem para as aulas aqui na Unicamp gratidão Nima querida muito bom te ouvir sempre e um pouco você também traz para a sua pesquisa opa com certeza ao lado do Brandão deixa eu te falar uma coisa antes já fica aqui Cezinha o compromisso da gente fazer um café sobre Carlos Rodrigues Brandão né a Nima está junto aí sobre a tua pesquisa né tu tivesse uma longa conversa um pouco antes do Brandão falecer então esse papo aí vai ser marcado tá bom com certeza Liana aceito o convite muito honrado e sempre é muito bom aí compartilhar aí tudo aquilo que o nosso querido amigo, mestre companheiro camarada Brandão deixou pra gente tá bom obrigada vai lá Deise pronto que noite maravilhosa hein a gente podia se estender aqui a noite toda mas a gente tem um teto né pra cumprir e aí assim eu gostaria já de convidar a Edith e em seguida o Gustavo pra fazer as perguntas e aí a gente já ir né encaminhando para as nossas palavras finais viu Nima tá bom então Edith é com você Gustavo logo em seguida tá bom Oi gente boa noite me escuta e me vem sim Oi Nima quanto tempo hein a última vez foi na pede e no Maranhão é eu não vou fazer pergunta nem questionamento nem só mesmo agradecer a Nima e dizer a vocês que eu tive a possibilidade de ver o cuidado a generosidade aquilo que ela chamou de disciplina no sentido da da organização a feitura da tese de Nima né nós convivemos um período na Unicamp e eu sou testemunha e eu falo testemunho porque a Nima tá trazendo pra gente aqui o testemunho de alguém que se compromete e eu achei lindo quando você falou de trazer a Elza nessa perspectiva eu imagino quantas pelejas você passou em perrigues pra confirmar reafirmar o papel dela e a importância de ter uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado com a Elza né e eu recomendo gente que vocês tenham acesso já compartilhei nos grupos que eu tenho aqui Nima a sua tese né e também vou colocar a dissertação e uma coisa que me chamava sempre a atenção né desde a feitura da tese de Nima é esse olhar respeitoso com uma mulher que à frente do seu tempo ela se fez né e se faz referência como educadora né eu chamaria uma educadora de fibra e se ofuscar a sua imagem se holofotes pra si mas compartilhando com o homem né o pai dos filhos dos filhos dela mas especialmente o companheiro de vida que ela teve então agradecer pela sua existência é pedir licença e a Nima vai aceitar né a gente fazer uma homenagem a professora Sônia Jubilei né que foi sua orientadora na época da dissertação a querida Débora Massa né que foi sua orientadora que é uma pessoa também querida já vi que a Liana anunciou alguma coisa que ela vai fazer parte vai estar com a gente é isso Nima dizer que eu sou testemunha ocular do seu compromisso ético humano amoroso né e eu digo o povo o povo dá risada quando eu digo assim ela venera a Elza mas não é uma veneração do pedestal é colocar na centralidade a uma mulher que esteve junto de um homem que fizeram a diferença e fazem a diferença na educação brasileira na América Latina na Europa na África né então muito muito feliz em ver você viu e esteja já convidada para vir a Salvador viu Marinaide já é já é uma companheira aqui da Bahia de muitos anos já sou baiana é você deve receber o título de cidadã salteropolitana vou começar a pedir isso aqui a Marinaide eu espero nos veremos em Manaus não pede então gente é isso viu Nima gratidão viu e o café da Bahia aqui também a gente está aqui está eu a Mônica aos companheiras que estão aqui agradecer também que estão aqui te prestigiando viu gratidão Edith Edith na época que estava no doutorado ficou conosco um tempo a gente tinha uma casa uma república Edith conheceu o Xeré que Liana é que eu falo o Xeré que na na entrevista não sei se acho que essa parte vai estar então Edith conheceu o Xeré que meu cachorrinho que veio para o doutorado e a pesquisa possibilitou conhecer Edith ela ficou um tempo aqui em Campinas na Unicamp e compartilhou conosco lá na república a Eva o Henrique todo aquele grupo que ali se reunia e então realmente tive um pouco da minha disciplina e do trabalho de superação e de ressignificação que com humildade eu vou fazendo a cada fragmento do dia saudades Edith gratidão e que a gente tenha mais oportunidades aqui em Campinas ou aí em Salvador no mundo todo que eu sei que você também é uma mulher de fibra então a gente vai juntando utopias aí nesse nesse caminho um grande abraço para você deu muita saudade daquele tempo gratidão opa vocês estão me ouvindo bem? então é Nima obrigado pela fala eu já conhecia eu acho que eu li um livro que você organizou sobre Freire e Boal sobre teatro do oprimido e a pedagogia do oprimido então é legal te ver em vídeo bom eu sou eu sou Gustavo eu trabalho na Universidade de Pernambuco aqui em Petrolina então estou falando da terra do Freire e uma uma pergunta que eu tenho é que no momento da tua fala você falou que a a Elza Freire ela tinha uma formação literária ela lia Fanon e outros autores e eu me pergunto como que isso era por causa do Freire ou isso era por causa da formação dela porque eles estavam lendo o Fanon assim no momento que ele estava escrevendo e você pensar naquela época não tinha internet como que essas coisas circulavam e não sei se vocês lembram mas nos Condenados da Terra tem um momento que o Fanon ele fala da construção de Brasília então me parece assim que havia um diálogo entre esses desenvolvimentistas ali do início dos anos 60 e o Freire se reconhece ele diz que nos anos 60 até nos anos 70 ele vai invocar o rótulo do desenvolvimento e eu não sei como que como que ela conhecia esses autores como que esses escritos circulavam aí entre a América Latina e a África se pudesse falar um pouquinho disso e te agradecer aí pela pela fala vamos te ver Gustavo eu que te agradeço quem sabe quando for a Recife a gente chegar em Petronilha e o livro que você citou sobre a pedagogia dos oprimidos lá Boal e Freire foi organizado por mim pelo Adriano Nogueira Liana foi o Adriano Nogueira que ele foi companheiro da Débora Maza e tem todo um vínculo com Paulo com a Elza e foi o Adriano Nogueira que me deu o e-mail da Liana quando eu a contatei para fazer a apresentação do livro chamado Paulo Freire Toma um Cafézinho com Nós então veja Gustavo realmente é uma rede de afetos e esse livro ele veio de uma disciplina que Adriano e eu trabalhamos com o Brandão foi uma disciplina que ele deu no programa de pós-graduação o Adriano o Brandão e eu e aí a gente além de plantarmos um IP branco também fizemos esse livro em parceria acho que sim Gustavo tem uma tratativa muito delicada e respeitosa com as fontes da pesquisa então muitas questões que você coloca ainda são inéditas porque eu não não tive como publicar mas é é há antes do Paulo Freire eu acho que a sua pergunta traz uma Elza que ainda não era Freire mas era Elza então essa Elza antes de se casar com Paulo e se tornar Freire por uma tradição também patriarcal que no Brasil juridicamente quando pelo casamento civil as mulheres passam a assinar o sobrenome de família do marido então assim antes de ser Elza Freire Elza já tinha contato com a literatura ela já tinha contato e leitura ela tinha acesso a bens culturais e a bens capitais que a sua família inicialmente lhe proporcionava e depois ela pelo seu trabalho então há uma Elza que já era leitora que já era professora e que depois pela pedagogia da convivência com Paulo Freire vão mutuamente se influenciar e se constituírem os educadores em que para chegar até hoje que nós temos eu não não tenho ainda digamos assim evidências empíricas para dizer como que o Fanon chegou na Elza o livro mas eu tenho um manuscrito que ela comenta a obra do Fanon depois o Paulo Freire em vários Likartas da Guiné-Bissau por exemplo Pedagogia da Esperança que me vem agora a cabeça a mente a lembrança a leitura ele vai citar o Fanon e eles são mesmo meio contemporâneos mas quem que proporciona a Paulo Freire esse acesso de livros de produções e de criação de vínculos institucionais relacionais e partidários o exílio político e evidentemente o apoio a parceria e a presença de Elza por exemplo quando para sair do Chile e ir para os Estados Unidos o Paulo Freire recebe um telefonema gente naquela época não tinha e-mail tá ele recebe o telefonema mas já tinha telefone e no Chile sendo convidado a ir aos Estados Unidos e ele desliga o telefone e fala não não vou e tal desconversa e desliga o telefone aí ele chega para a Elza para contar a Elza fala Paulo você acha que todo estaduniense é imperialista Paulo volte lá e aceite o convite então assim por essa prática por essa prática dialógica amorosa de 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 gênua para a consciência crítica no processo de conscientização é Elza Gustavo e aí Paulo aceita e vai para os Estados Unidos e eles ficam um ano lá ele vai trabalhar em Harvard e lá ele vai ter as primeiras aproximações com o multiculturalismo então assim e Elza fala que a experiência nos Estados Unidos proporcionou ao casal o acesso a a quase que em tempo real do que se produzia no mundo culturalmente naquele momento histórico inclusive livros aonde que o primeiro país que é impressa a pedagogia do oprimido não é no Chile nos Estados Unidos então perceba Gustavo assim eles moraram na Suíça a Europa eles circularam por toda a Europa evidentemente cada lugar que se chegava grande companheiro de uma mulher que nasce com o livro na mão Gustavo além do Paulo Freire quem que você acha que era pedagogia da pergunta então assim é é muito bonito de se ver o que os dois construíram juntos o que os dois aprenderam juntos eu estou abrindo lentamente os manuscritos dela e inclusive papéis avulsos e muitos tem registros dessas leituras de autores então perceba é é é uma pedagogia é da 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 emancipação recíproca não do mais ou do menos é eu não sei se eu te respondi mas acho que dá para a gente fazer um outro caldo aí se você pegar os livros da Madalena Freire da Fátima a Fátima tem um livro maravilhoso chamado quem educa marca o corpo do outro ela vai falar o que a mãe lia ela vai falar do artesanato que a mãe fazia que foi a mãe que ensinou ela a escuta Paulo era um escutador gente ele tinha uma oratória possante mas ele era ele escutava assim de um jeito tão acolhedor tão Gustavo e aí acho que já caminhando para o final dessa pergunta sua e depois dos finais finais eu quero mostrar aqui o volume 3 das pensadoras Liana Rita Machado mandou um beijão para você mas eu chamei ela aqui para o MIT mas ela não leu meu recado as pensadoras elas me convidaram para escrever um texto sobre a Elza Freire e aí o título do texto é Elza Freire o pensamento de uma mulher o pensamento político pedagógico de uma mulher do mundo então reaprender o Brasil isso é uma fala do Freire que está na no jornal quando eles voltam do exílio sobre a sobre a perspectiva da Elza e de tantas pensadoras do país do Brasil do Nordeste do Norte do Sudeste do Sul do Centro-Oeste da América Latina da África é um indicativo Gustavo que nós brasileiros precisamos conhecer e reconhecer cada vez mais o pensamento de Paulo Freire de Elza Freire que eu chamo de pensamento Elza Freireano como uma obra de uma mulher que foi pioneira na educação de jovens e adultos pioneira na arte e educação pioneira nos movimentos vanguardistas de cultura daquele período uma exilada política de uma mulher que a partir de um método de alfabetização que desde o final dos anos de 1950 revoluciona o mundo então eu penso que a Elza ela não é isolada e ela nem quer isso assim como Paulo do movimento coletivo que pensa o mundo a existência humana de um outro lugar que pensa o mundo por exemplo quando o Paulo em pedagogia da esperança ele vai falar que ele foi cutucado a mineira que ele foi cutucado pelas feministas Bell Hooks e tantas outras dos termos que ele escrevia ali na convivência quem que você acha que amorosamente na dialogicidade na criticidade na boniteza da relação vira e fala Paulo né as pensadoras negras olha percebe então é é uma pedagogia da convivência que é que de todas as outras vieram dessa pedagogia porque ela já existia com a Elza e se dilatou se sistematizou com Paulo então muito mais do que uma família freire de cinco filhos Elza e Paulo nós temos hoje uma família da humanidade dos excluídos dos esfarrapados e dos oprimidos acho que é isso é bonito demais oi Carol Carol sim eu não sei se o que é encerrar Deise não pode encerrar eu acho que ninguém consegue encerrar assim não é eu encerrar por isso que eu peguei eu vou minimizar a Nima para que todo mundo possa abrir a câmera quem pode porque acho que a Nima vai querer gostar vai gostar de olhar para a fisionomia para os rostos para as pessoas para os olhares e talvez esse seja o melhor entre aspas encerramento que acho que não tem como né Caroline e Deise enfim a gente dizer alguma coisa depois desse desse final da Nima né meu Deus olha enfim a Neita aqui Neita tu vai fazer o final para nós abre aí dá para tu abrir a câmera Neita tu consegue abrir Neita tira uma foto Liana da gente oi minha querida Neita tu consegue abrir a câmera não sei se eu abri Neita abriu assim abre volta volta que tu tinha aberto a Neita é uma um aprendiz do mundo digital né Neita Liana você me permite os colegas enquanto o pessoal abre a câmera eu queria como em conclusão eu separei um trecho da pedagogia do oprimido lá nas primeiras palavras no último parágrafo que eu vou pôr aspas e vou fazer dessas palavras as minhas quero expressar aqui o nosso agradecimento a Elza de modo geral nossa primeira leitora por sua compreensão e estímulos constantes a nosso trabalho que também é seu o meu trabalho também é de Elza e de Paulo e eu usei poetizar eu não sabia que vocês iam ler uma poesia no início e aí quando vocês leram eu já tinha escrito eu pensei nossa foi uma simbologia muito forte bonita e acho que a manifestação da espiritualidade a manifestação da esperança da ancestralidade desse mundo mais sutil que também impulsa em nós e lá no Educação como Prática da Liberdade tem o Canção para os Ponemas da Alegria do Tiago de Mello e aí eu 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 reescrevi e eu gostaria de ler para vocês compartilhar com vocês porque acho que é isso esse momento é a canção para os Ponemas da Alegria com Elza Freire com Paulo Freire com Café Paulo Freire enfim vamos ver se a Neita voltou Nima porque no fim a convidada que vai fazer o encerramento sim Neita tu tá por aí eu não tô vendo vocês tão vendo a Neita Elza a Neita tá por aí abre teu teu microfone ela caiu viu ela caiu ai que pena eu vou procurá-la pelo WhatsApp tá bom tá bom daí a gente abre obrigada Fernanda vai lá então Nima peço peço licença para algumas coisas primeiramente para desfraudar este canto de amor publicamente sucede que só sei dizer amor quando reparto o ramo vermelho de estrelas que em meu peito floresce de professora peço licença para soletrar no alfabeto do sol brasileiro a palavra revolução e poder ver que dentro dela vivem esperança consciência e dignidade e descobrir que todos os sujeitos são vidas que vão se abrindo constelação de girassóis gerando em círculos de letras amor que de repente estala como flor no chão de cada sociedade às vezes nem a casa é só chão mas sobre o chão e as páginas quem reina agora é o ser humano diferente que vai se refazendo a cada momento porque unindo pedaços de palavras aos poucos vai unindo orvalho voz palavras tristeza e pão justiça social beija flor e educação e acaba por unir a própria vida no seu peito partida e repartida quando afinal descobre num clarão que o mundo é seu também que o seu trabalho não é pena que paga por ser um ser em conclusão mas um modo de amar de lutar de revolucionar para o mundo ser melhor peço licença para avisar que Elza Freire esta mulher renascida simples e forte atravessa os campos e as páginas espalhando a amorosidade a convivência e proclama aos companheiros a pelejar de mãos dadas ombro a ombro contra o analfabetismo a miséria a indiferença o ódio mas que resiste não desiste ao povo com sua ternura com sua coragem peço licença para terminar soletrando as canções de rebeldia e revolução que existe nos fonemas de alegria que se fazem agora os cafés com Paulo Freire podemos mais canção de amor que eu vi nos olhos do café com Elza e Paulo Freire que aprendemos a ler como prática de educação para as liberdades sem palavras obrigada Nina por toda essa partilha por todo esse momento de alegria de todo o que aprendemos hoje e estamos sempre nesse processo e a nossa colega voltou acho que a Neita não conseguiu voltar não conseguiu não conseguiu voltar que pena e o diálogo continua na revista com a entrevista isso aí a gente tem a entrevista a diálogo completa na revista no volume 6 que se complementa com essa conversa e é isso e as possibilidades de outros encontros também aguardem cartas do RN viu tá bom muito obrigada muito obrigada Nima muito obrigada beijos para todo mundo beijos boa noite beijos beijos muito obrigada valeu gente beijo Nima beijo beijo foi lindo lindo noite linda gente obrigada Felipe para o pessoal lá do Instituto Federal o trabalho de vocês lá tá muito lindo é emocionante beijos 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 Nima obrigada muito bom Diana Oi desligar não tô conseguindo fechar a transmissão tu consegue uma olhadinha agora vou conseguir ah tá consegui fechar sim sim Tchau.